Atletas olímpicos de quatro países treinam no Complexo Esportivo do SESI para os Jogos do Rio de Janeiro. Duas delegações concluíram a preparação. Barbados e Equador acabaram de chegar. A troca de experiência, o conhecimento técnico entre as equipes estrangeiras e as equipes de Blumenau, que normalmente utilizam o nosso complexo, tem sido um fator a mais que tem agregado bastante aqui para as nossas instalações. Por exemplo, a equipe do triatlo está sendo atendida pela equipe de triatlo aqui de Santa Catarina, aqui de Blumenau, tem dado um suporte, assim como a equipe do Equador na Marcha Atlética e a da Botsuana também no atletismo. E a equipe da ginástica, que contou com toda a infraestrutura e a equipe da ginástica apoiando desde a primeira vez que eles estiveram aqui conosco. Nove atletas da Botsuana, país do continente africano, utilizaram as instalações do SESI para os treinamentos antes da Olimpíada. O último treino da equipe de atletismo foi nesta segunda-feira. Nos Jogos de Londres, os bechuanos foram prata com o Nagel Amos, nos 800 metros. A expectativa no Rio de Janeiro não é outra, senão a de medalha. Já o atleta olímpico de triatlo, Jason Wilson, de Barbados, acabou de chegar para a fase de treinamentos em Blumenau. Ele elogiou as instalações do SESI e falou de suas possibilidades na disputa. Ele disse que, referente ao complexo Blumenau, ele está muito impressionado. Ele tem tudo aqui, ele tem piscina, tem a pista, tem sauna e todos têm sido muito amigáveis, muito receptivos com ele, e muitos simpáticos com ele até aqui, desde que ele chegou. E, referente à prova, ele está bem otimista e ele pretende ficar entre os 10 e 15 qualificados. Quem também chegou para os treinos e adaptação foi a equatoriana de marcha atlética Maritza Guaman. Na entrevista, disse que o técnico Luiz Guilhermo é o responsável pelos treinos desde os 8 anos de idade. Aproveitou para elogiar a cidade de Blumenau e a estrutura que o SESI oferece aos atletas, em especial às delegações estrangeiras. Têm outras modalidades no Equador participando? Sim, há diferentes modalidades. Já vêm participando companheiros de boxeio, agora estão participando no levantamento de pesas, natação, equestre. Têm o atletismo que vem com mais deputistas, que são 19 deputistas que estão no atletismo. Em total, somos 38 deputistas que vêm para estas Olimpíadas do Equador. Você gosta do Cablo Banal? Sim, é muito bonito, muito bonito, como eu digo. Eu acho que o Brasil em si é muito bonito. Em 2007, tive a oportunidade de vir aqui ao Brasil, a Camboriú, e agora é a minha terceira vez que vengo aqui ao Brasil e estou muito contenta, muito emocionada.